Música Jesus salvou-me do mundo Ele é tão doce pra mim Amor lhe tenho profundo Por sua graça sem fim Quando ia eu no deserto Sem gozo, paz e sem luz Ele buscou-me por certo Até que achou-me Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só Deus serei Senhor Nascendo a luz verdadeira Que habitou a mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Jesus de Saron a rosa Viu sua ave pra mim Ele é a rocha preciosa Um dia gozo sem fim É da manhã estrela Na noite escura sem luz Tenho doçura em fila Pois ela é meu Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só Deus serei Senhor Nascendo a luz verdadeira Nascendo a luz verdadeira Que habitou a mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Na manjedoura Na manjedoura nascendo No mundo só batalhou Em meu lugar padecendo Sangue por mim derramou Jesus Ressurgiu da serpultura Ressurgiu da serpultura Subindo a destra de Deus Breve virá das alturas Descendo em nuvens dos céus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus 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 Só Deus serei Senhor Nascendo a luz verdadeira Que habitou a mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Amém Amém Amém